Um militar ucraniano decidiu se render às tropas russas em Dambass com um plano audacioso, a bordo de um tanque. Enquanto isso, Kiev empreendeu novas tentativas para parar o avanço russo, mas acabou perdendo mais veículos de combate sem obter sucesso em suas missões. Ainda em Dambass, os sistemas anti-aéreos russos estão abatendo mísseis de origem da OTAN. Estas são algumas das notícias que vocês verão em detalhes com imagens neste vídeo. Fique até o final e tire as suas próprias conclusões. E se você ainda não é inscrito no Gazeta do Mundo, aproveite este segundinho para se inscrever e também já deixe o seu like. E não se esqueça de acionar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. O primeiro caso aconteceu na direção de Danetsk, em Dambass. Um militar ucraniano de nome Maxim Anatolievich Lichachov, combatente da Centésima Décima Brigada das Forças Armadas da Ucrânia, resolveu se render, roubando um tanque T-64. Antes de chegar à linha de frente, onde estavam os russos, Lichachov havia entrado em contato com o inimigo para organizar uma rendição segura. Música 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 Um fato curioso que ocorreu ultimamente no fronte é o cada vez mais intenso confronto entre veículos não tripulados. Tanto russos quanto ucranianos utilizam robôs para o transporte de suprimentos e feridos no campo de batalha. Mas para atrapalhar uns aos outros, drones são empregados. Neste vídeo vocês estão vendo como militares russos tentam neutralizar um carrinho não tripulado que há pouco estava em movimento. E para o neutralizar, os russos utilizaram drones, ou seja, uma guerra de robôs. Uma outra prova disso são estas imagens feitas no vilarejo de Birgit, em Dambass. Dias antes de este ter caído sob o controle russo, as forças antagônicas utilizaram muita tecnologia não tripulada. Nas imagens vocês veem um robô russo munido com um lançador de granadas, AGS. A princípio ele estava abandonado no campo de batalha. Para neutralizá-lo, um operador ucraniano jogou contra ele pelo menos um drone kamikaze. Aqui, já vai um exemplo de como os drones terrestres são usados contra o inimigo. Vocês estão vendo um veículo não tripulado russo Skorpion-M indo em direção a uma posição de ucranianos na área de Krasnagorovka, em Dambass. Cheio de explosivos, após chegar ao destino final, o veículo explode. Qual foi o real dano que ele causou ao inimigo é incerto. Mas o uso clássico de tanques e blindados também não sai de moda. No vídeo a seguir, as tropas ucranianas realizaram uma tentativa de contra-ataque na área de Marenka, um vilarejo tomado pelos russos ainda em dezembro de 2023, em Dambass. O veículo, recebendo instruções, possivelmente de algum operador de drone, abria fogo contra posições russas do campo. De repente, ele foi atingido por um projétil, muito provavelmente um sistema anti-tanque. O estrago foi tamanho que o veículo não conseguiu continuar com sua missão. Parte da tripulação também acabou morrendo. Além dos tanques, os ucranianos estão usando uma das coisas que mais recebem de seus parceiros da OTAN, mísseis. Estes são usados para furar as defesas antiaéreas e atacar praticamente de tudo no lado russo, alvos militares e civis. Nestas imagens, o míssel Storm Shadow britânico acabou interceptado e destruído pela defesa antiaérea russa na direção de Danetsk. Outro míssel do mesmo modelo da OTAN também aparece sendo abatido aqui, próximo da cidade de Lugansk, em Dambass. Mas nem todos os objetivos podem ser alcançados só a bordo de tanques blindados ou com mísseis. No vídeo a seguir, vocês vão ver como um pequeno grupo de soldados russo tomou toda uma posição ucraniana e fez prisioneiros em uma operação de alto risco. A tomada de trincheiras sempre foi uma tarefa de difícil realização, mas o diferencial neste caso é algo que constantemente acontece no conflito entre russos e ucranianos. As trincheiras estão escondidas entre a vegetação. Uma das razões por que o conflito leva tanto tempo é justamente o terreno plano pobre em montanhas ou esconderijos naturais. Praticamente tudo fica visível ao inimigo e quando você se aproxima da trincheira dele, não pense que ele já não esteja te esperando. Usando drones, tanto russos quanto ucranianos, frequentemente descobre o movimento inimigo em sua direção de forma adiantada. Mas neste caso, os russos conseguiram mais uma vez tomar todo esconderijo inimigo e sem morte para nenhum dos dois lados. Todos os três ucranianos que estavam lá decidiram se render. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho. Até a próxima vez, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho